Música Estamos de volta com o Observatório Cultural que hoje entrevista o artista plástico Jonas Lourenço. Como nós prometemos no bloco anterior, estamos agora para mostrar parte do trabalho artístico de Jonas. E nós estamos inclusive no espaço da Galeria Louro e Canela. E por que esse nome, Jonas? Louro e Canela surgiu há 10 anos de uma explosão de ideias que juntamente com o João Cortes que é minha esposa e também é artista plástica, nós tivemos. Nessa explosão de ideias eu sugeri, vamos colocar um nome que tenha tempero, que tenha sabor, que tenha gosto mesmo. Porque a ideia é fazer diferença nas artes. Então surgiu a ideia de fazer o nome, eu sugeri, Cravo e Canela. E aí ela falou, ah, mas Cravo e Canela é tão comum. E ela disse Louro e Canela. Aí eu disse Louro e Canela. Aí eu fiquei pensando, por que? Aí ela falou que no nosso porta-temperos da cozinha, ela sempre associou, sempre colocou o tempero lá, Louro, junto com Canela. Aí eu sou Louro e ela é Canela. E dessa brincadeira surgiu o nome. E até ontem mesmo, uns alunos vieram aqui visitar a galeria e perguntaram, é verdade que Louro e Canela é por causa disso? Eu falei, é sim. E o interessante é que depois a gente descobriu que existe uma madeira de lei brasileira, uma madeira muito procurada, muito rara, chamada Louro e Canela, uma madeira brasileira. E mais nesses dez anos, a Louro e Canela tem sido o palco de várias manifestações artísticas, sobretudo as artes plásticas. Nós vamos falar mais sobre essa, até a vertente empreendedorística sua daqui a pouco, mas eu queria falar agora sobre a tua escolha por determinados estilos de arte. Como foi que a arte, ela é muito variada. Como é que você chegou a escolher os estilos e que modalidades você pratica? Eu não me considero um artista encaixado dentro de um estilo, porque nós temos alguns artistas paraibanos, brasileiros, que são conhecidos por causa de um estilo específico. Mas, na verdade, eu me considero um artista contemporâneo porque o meu trabalho é muito mutante. Com o passar do tempo, eu acho que todo artista se inquieta e ele tem a vontade de expressar esse trabalho. Por ser arquiteto, eu acho que houve uma influência muito forte da questão dos casarios, do meu olhar sobre a cidade. E eu fiz uma série de infogravuras, que foram colagens e foram manipulações a partir da fotografia do centro histórico, do nosso centro histórico. Nós temos uma das cidades mais antigas do Brasil, a terceira cidade mais antiga, e temos um centro histórico muito rico culturalmente, embora ele esteja em decadência, no processo de ruínas mesmo. Então, eu fiz questão de registrar alguns prédios. Na primeira vez, eu viajei a Europa e fiz o registro de duas mil fotografias. E fiz uma exposição chamada Diário de Bordo, em 2007. Nessa exposição, eu retratava o centro histórico de lá. Prédios belíssimos, a relação dos prédios com as pessoas. E depois, quando eu cheguei aqui em João Pessoa, eu, peraí, vou fazer um da minha cidade. E fiz uma exposição aqui, Filipeia, na Estação Ciências. E essa exposição gerou uma aceitação muito grande. As pessoas faziam vínculos, relações afetivas com o centro histórico. Uma pessoa adquiriu uma tela minha porque nasceu naquela casa, no casarão de azulejos. Então, a partir daí, eu comecei a registrar. Antes mesmo de fazer a exposição, eu sempre fotografei. Mas eu nunca fotografei como um retrato, para registrar. Eu fotografava, às vezes, fotos desfocadas, mas eu fotografava como um registro histórico. Para mostrar uma época, para mostrar as pessoas e mostrar os automóveis que existiam naquela época. Porque eu sei que daqui a 50 anos, 100 anos, aquele prédio provavelmente vai estar daquele jeito. Mas as pessoas vão estar vestidas diferente. Os carros serão outros. Então, eu faço um registro da minha visão em relação ao mundo que me cerca. E nesse tempo em que eu estou localizado. Você falou sobre o primeiro trabalho realizado lá na Europa e a relação das pessoas com as edificações. Essa relação é muito diferente da que o Pessoense tem com o centro histórico da capital paraibana? Extremamente diferente. Eu acho que a gente volta àquilo que a gente conversou no primeiro bloco. As pessoas, elas leem muito, então, elas sabem, têm um conhecimento muito maior sobre o mundo que a cerca. E, em função disso, ela valoriza a história. Um povo, ele é conhecido pela sua cultura. Ele é conhecido pela sua história. Se a gente não valoriza essa história, logicamente, ela se perde no meio do caminho. A gente não vai ter como falar do passado se a gente olhar para o futuro e esquecer o passado. E, se você passear hoje no centro histórico, eu fiquei muito triste, porque há uns 15 dias eu fiz um passeio no Varadouro e vi todos os prédios pichados. Então, isso não é arte. Existe uma diferença entre o grafite artístico e a pichação, que são signos que as pessoas colocam para marcar território, para dizer, eu estive aqui. E isso me entristeceu muito. Essa falta da valorização, a falta de iluminação, aí eu não culpo só o poder público, mas eu digo, nós não nos apropriamos da cidade que nós moramos. E isso me entristeceu, porque na Europa existem intervenções de prédios novos, feitos junto a prédios antigos. A forma como se enxerga isso é muito diferente. Eu acredito que até o Recife Antigo também, o morador do Recife tem um outro olhar. Uma outra relação com a cidade. Eu acho que se a gente ocupasse a cidade antiga, morando mesmo, aí sim, eu acho que entra a questão pública. Imagine se existisse uma política para transformar aqueles casarios antigos em vilas, financiamentos a baixo custo, enfim. A gente teria uma cidade viva dentro do centro antigo, que hoje acaba sendo o palco para drogas, para prostituição. E a cidade que não é iluminada no centro, ela não é ocupada, ela se torna uma cidade fantasma, abandonada. Por isso, eu fiz os registros dos prédios e quando eu transformo esses prédios em telas, eu mudo a cor do céu, eu mudo a cor do prédio. Aí as pessoas quando chegam perto, aí dizem, ah, eu conheço, isso aqui é na Europa. Não, isso aqui é em João Pessoa. E por que eu não colhi esse prédio? Porque ele é cinzento, porque você passa por ele e ele acaba sendo um prédio inexistente. Porque a fumaça dos carros, a poluição, escondeu a beleza daquele prédio neoclássico. O Paraíba Palace, por exemplo, eu já retratei de várias maneiras. Então, prédios da década de 50, da década de 40, do começo do século passado e até do final do século XIX. Igrejas como a Igreja de São Francisco, o Mosteiro de São Bento, a Casa da Pólvora. São prédios que eu retrato de forma poética, usando aquarela, dando um novo olhar sobre aquilo que a gente sempre vê. E eu acho que aí é a minha contribuição com a arte. Há uma contribuição também inegável que você deu à cidade de João Pessoa, como arquiteto e paisagista urbanista também. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto do encerramento lá do lixão do Roger e também sobre o projeto do Jardim Botânico. No começo da minha carreira, quase 20 anos atrás, eu fiz um projeto bem ousado, que foi para o Jardim Botânico. Na época que eu estava em formação, terminando ainda a arquitetura. E esse projeto se transformou em algo grandioso, que eu mesmo não esperava. Eu apresentei ao Ibama, na época do Dr. José Ernesto. Ele recebeu aquele projeto e foi como uma doação. Eu mostrei o projeto do Jardim Botânico, que era ocupado por nove prédios, a Cajepa usava como depósito. Num lugar maravilhoso. No coração da cidade de João Pessoa, nós temos uma mata com 515 hectares. E por que a gente não terá partido disso? Fomos considerados a cidade mais verde do Brasil, não porque nossas casas são cuidadas e têm árvores, mas porque no centro, na área urbana, tem essa mata, esse coração. E aí eu sugeri, por que não fazer esse projeto? Eu, bem novo e tal, ele pegou aquele projeto, entusiasta também, levou para Brasília, apresentou, e na época eu acho que o ministro era Gustavo Krause, se entusiasmou e trouxe Xuxa para inaugurar, fazer a pedra fundamental. E aquilo foi fantástico. Então, daí surgiram verbas para recuperar os prédios sem desmatar. Porque a questão paisagística é essa. A gente valorizar a mata atlântica que a gente tem, valorizar os prédios de forma sustentável e dar uma vida nova àquilo que estava abandonado. E os prédios foram restaurados. Não sei como está a questão política hoje deles, mas a minha ideia, o meu sonho, era que a mata do Buraquinho e o Jardim Botânico fosse aberta à visitação pública. Quantas pessoas hoje não estão nos assistindo e que nunca foram visitar essa mata, que é belíssima, que poderia ser palco para várias experiências com escolas, com passeios mesmo de conhecer a nossa mata. Esse foi um projeto marcante. E o do Lixão do Roger também foi um projeto de ousadia, transformando o Lixão do Roger, que está no centro da cidade, onde a cidade nasceu, tomava o lixo, o chorume do lixo, ocupava o rio, sem alá. Então, a sugestão foi tirar esse lixão, deslocá-lo para uma outra área fora da cidade, não mais como lixão, como um aterro sanitário, um aterro controlado. E naquela área onde era o lixão, que inclusive eu fui visitar e fiquei assim, estarrecido com crianças, os caminhões de galinha chegavam, jogavam a pele da galinha misturada apenas, as crianças iam lá, pegavam isso e cozinhavam na hora e comiam, e moravam lá, famílias moravam lá. Então, foi um projeto multidisciplinar, que envolveu um grupo grande de pessoas. O projeto, eu não digo que é meu, foi um projeto sonhado com várias pessoas. Há 40 anos, uma chaga no coração da cidade. Então, esse projeto de transformar aquela área em um parque, acabou com o lixão, as famílias saíram de lá, e aquela área ficou controlada. E isso também era algo que a gente poderia explorar até mais. De toda forma, eu acho que qualquer iniciativa que seja para a melhoria da cidade, a qualidade de vida, é algo que realmente vai trazer benefícios. Então, minha contribuição como arquiteto na cidade, essas duas foram mais marcantes. Mas aí, independente disso, hoje eu faço todo tipo de projeto. projetos urbanísticos para condomínios, para projetos residenciais e até projetos de interiores, de ambientação. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco vamos mostrar que essa máxima de que a artista não sabe vender o seu trabalho não é verdade em todos os casos.